O Rio Araguaia tem se tornado um destino cada vez mais popular entre os turistas. O curso das águas, as paisagens deslumbrantes e o céu azul da região provocam emoções que permanecem na memória e no coração de todos que têm o privilégio de conhecer essa maravilha natural. Um rio, muitos amores. A cidade é muito bonita, muito boa, acolhedora com as pessoas estrangeiras. Aí a gente fica apaixonado mesmo. Eu amo Araguaia. Todo Goiânia, quando vem para cá, vem para renovar as energias, para terminar o ano bem. Araguaia, na verdade, traz pais, traz qualidade, é um lugar para trazer família. Um amor. Primeira vez que eu vim, estou apaixonada por aqui, por esse lugar. As crianças também estão doidinhas, todo mundo está querendo entrar lá já. A gente acabou de chegar, até nem meia hora que a gente chegou, já estou encantada com o lugar. Eu sou frio do Rio Araguaia. O Rio Araguaia, ele é um presente do céu, ele é uma beleza muito grande que nós temos aqui no nosso cerrado. É um tesouro, porque a gente tem que aproveitar e preservar e cuidar dele. Mas amor vai além de sentimento, é atitude. O pequeno indígena Davi, de apenas 10 anos, dá uma aula de como tratar bem o Berorocã, Rio, no idioma Carajá. Um dia, quando eu estava nadando no rio, eu já pesquei um peixe no bolso, até quando eu fui ver, era um peixinho. E quando eu fui ver, ele estava preso de beber, ele estava comendo um plástico. Tinha que tirar da boca dele também. O pessoal pode aproveitar as férias aqui, mas não deixe a sujeira, não. Seu simião, de 77 anos, se emociona ao falar do Araguaia. Ele lembra do simião menino se banhando nessas águas. Um rio muito diferente do de hoje. O Rio Araguaia, antigamente, se compara com agora, tinha muito peixe, hoje em dia não tem mais peixe. Entendeu? O Rio Araguaia está se acabando. Barra do Graça, por exemplo, a praia lá está quase liquidada já. Não tem mais praia, só lama, só pó. Entendeu? Antigamente era uma beleza, né? E agora só tem mais é pó. Para proteger essa riqueza, vale usar a força da lei e da palavra para tentar mudar a cabeça dos predadores. A saída é conscientizar. Chega de desmatamento, o cerrado tem que ficar em pé. O Rio Araguaia tem que ser vivo, não é? E isso nós não podemos ter destruição. Aqui, nos últimos 40 anos, perdeu a vazão do Rio Araguaia em 40%. E daqui mais 40%, como é que vai ser a situação? Eu também tenho um sentimento muito grande pelo Rio Araguaia. Memórias afetivas muito vivas. Eu me lembro de eu, menino, criança, vindo com a família, com as irmãs, com os primos. Aquela grande festa, todo mundo acampando, pescando, se divertindo. E é claro que eu quero guardar essas memórias para sempre. Mas mais do que isso, eu quero poder reviver essas emoções. Ano após ano, temporada após temporada. E as futuras gerações também precisam conhecer isso aqui, desfrutar disso aqui. E para que isso aconteça, a gente precisa preservar o nosso Rio Araguaia. Rafael, de 12 anos, é artista. E arrumou uma forma diferente de expressar o amor pelo Araguaia. Colocou o sentimento todo numa letra de música. O Tesouro do Cerrado foi escrita em uma semana. Uma das coisas que me motivou foi o pôr do sol do Araguaia. O doutor Luziano me mostrou umas imagens, ele me mostrou vídeos. E eu comecei a me sentir inspirada e falei assim, Olha a inspiração. Peguei o papel e escrevi. Veio do coração. Ela foi uma música que eu senti que já estava pronta, já assim na vida. Então, canta pra gente a história do nosso Rio, Rafael. Judiado e amado. E vice-versa. Que as pessoas ouçam essa canção com o coração. E que a relação entre o Araguaia e nós, seres humanos, se torne cada vez menos tóxica e mais saudável. Um lugar tão bonito, parece até o infinito. Águas até o horizonte, saudades que deixamos longe. Uma beleza natural e tudo isso é real. Vamos todos preservar. Para depois não chorar.